Música Tudo bom? Tudo bem! Vocês trabalham com a vodka absoluta aqui no Duda Bebidas? Sim! Vou querer uma então, por favor! A grande novidade de TAPES neste ano é a criação do empreendimento Duda Bebidas. O melhor shopping de TAPES em região e as melhores marcas do mercado é no Duda Bebidas, localizado na avenida CIS Brasil 1589 e com teleentrega de bebidas pelo celular e WhatsApp. Precisou de bebida para o seu evento? Vem agora mesmo para o Duda Bebidas, para diversão na cidade de TAPES. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp 996950725. Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. As melhores marcas de cosméticos profissionais, nacionais e importados de perfumes e os melhores preços, você encontra com a equipe qualificada da Mega Cosméticos, pedidos também por telefone e WhatsApp no número 995113494. O Ginásio do Arrozão agora trabalha com a modalidade de escolinhas. Escolinhas para futebol, escolinhas para vôlei, todas as idades você pode matricular o seu pequeno a partir de agora no Ginásio do Arrozão. Reservas pelo número ou WhatsApp 980211912. Com a chegada do frio, fique ligado na coleção Outono Inverno da loja Moda Homem aqui em Camacuã. E o atendimento diferenciado você encontra aqui na loja Moda Homem em Camacuã. Moda Homem, uma nova experiência, um novo estilo. Muito boa noite a todos, eu sou o jornalista Voltaire Santos e você já está curtindo, compartilhando e comentando nossa edição especial do programa Lagoa Mais. E hoje nós temos três assuntos muito bacanas para mostrar para vocês. Primeiramente, um bate-papo muito legal com a nossa colunista e nutricionista Letícia Almeida, que vai falar quais os alimentos provocam o maior apetite sexual nesta semana marcada pelo Dia dos Namorados. Eu fui até Camacuã também com a equipe da Lagoa TV fazer o lançamento da coleção Outono Inverno da loja Moda Homem. Também estive com a Larissa, com o Ronaldo, com o Kevin, lá na oficina Irmãos Tríbole e nós vamos contar. Afinal, por que a oficina Irmãos Tríbole é sinônimo de sucesso e uma receita que precisa ser observada por todos aqui em Tapes? Nós vamos conversar com o Ricardo Júnior e com o Tássia Tríbole, que passaram um tempo fora na Austrália e se especializaram em gestão. E agora estão aplicando este conhecimento justamente na oficina Irmãos Tríbole, que está com diversas novidades. E a gente começa a contar estas novidades a partir de agora no programa Lagoa Mais. A semana é marcada pelo Dia dos Namorados. E como a gente costuma fazer aqui no nosso programa Lagoa Mais, nas noites de quinta-feira da Lagoa TV, a nossa colunista e nutricionista Letícia Almeida sempre entra na pauta. Ela já deu receitas quando tivemos a greve dos caminhoneiros. Ela sempre entra no assunto da semana com as dicas de alimentos. E nesta semana especial, em que nós estamos comemorando o Dia dos Namorados, em que nas redes sociais o amor está completamente espalhado, nós trazemos a nutricionista Letícia Almeida para falar. Afinal, Letícia, quais os alimentos que apimentam a relação? Quais os tipos de alimentos que o parceiro ou a parceira podem preparar, podem aprimorar na mesa para a relação ficar ainda mais quente? Ou seja, para o casal transar mais realmente. Quais os alimentos que ajudam para isso? Muito boa noite. Bom, muito boa noite a todos. Bom, uma coisa é certa, né, Voltaire? Também não adianta tu usar só na semana do Dia dos Namorados. Não dá para ser só no dia, né? Não. Esses alimentos, eles têm que fazer parte da rotina das pessoas para realmente ter um efeito para a pessoa conseguir aumentar a sua libido. Que a libido é a vontade, né? É o prazer que vai ter naquele momento do ato sexual e tudo mais. Então, assim, a gente não tem alimentos tão comprovados. É porque não existem tantos estudos hoje. Alguns estudos até mostram algumas ações desses alimentos na libido das pessoas, né? No aumento de hormônios, aumento daqueles neurotransmissores que muitas vezes a gente tem até quando a gente faz exercício físico, tá? Então, assim, vamos dizer que alguns alimentos, assim, que se tem notícias, né? Que a gente lê a respeito, né? Atenção, hein, pessoal? Vai chegar o momento. Agora na edição, entra as dicas. A gente vai colocar alimento por alimento para ajudar você nesse manual do amor com a nutricionista que a gente propõe fazer nessa semana. Alimento número 1. O amendoim é interessante. O chocolate, só que tem que ser o chocolate amargo. Ah, tem que ser o amargo. Não dá para ser esse que todo mundo gosta, de leite, doce. Porque é aquele que tem que ter menos açúcar, tá? Por quê? Porque o amargo também, por ter menos açúcar, ele vai ter muito mais substâncias importantes, né? E antioxidantes que vão ter essa atuação na libido também. Tá? Então, o chocolate é outro, interessante. A gente vê algumas, vamos dizer assim, o alho, tá? O alho como tempero. Tudo que aumenta o fluxo sanguíneo ajuda, tá? Então, assim, a circulação sanguínea, quando ela é beneficiada por alguns alimentos, ela também favorece, né? Porque no momento que aumenta o sangue, né? Ajuda na questão da libido, tá? E também, alguns alimentos vão favorecer a melhora de hormônios sexuais, né? Como a testosterona no homem, né? A testosterona na mulher, e assim vai. O estrogênio na mulher também. Então, esses alimentos que têm esse auxílio vão ser benéficos. Outro alimento que a gente tem, mesmo que a gente ache que não, mas a banana, por exemplo, é uma fruta que ela vai liberar a serotonina, que é um neurotransmissor que dá prazer. Assim como a gente faz exercício, a gente libera também a serotonina. Então, é interessante. Claro, comer ao longo, né, da sua rotina e não só nessa semana, que às vezes tem gente que não come. Vai colocar tudo na mesa agora, achando que vai... A gente tem outros alimentos, assim, por exemplo, ostras. Não é uma coisa muito comum, mas as ostras, pra quem gosta, ela tem essa relação. Ela tem, vamos dizer, essa fama de auxílio na libido, no aumento, né, desse desejo sexual. A gente tem os aspargos também, tudo tem relação, assim, ó, com vitaminas, por exemplo, o abacate também é uma boa fruta, que tem vitamina E e que ajuda nessa questão da fertilidade, da questão de aumento de hormônios. Então, a gente tem frutas interessantes também. Os aspargos, como eu falei, né, com aspargo também se a gente colocar na alimentação. O ovo de codorna também, ou é mito? Mais mito. Se fala muito no linguajar popular que o ovo de codorna se ajuda. Se tu for ler, nem tudo vai mostrar o ovo de codorna. Muito, por exemplo, a gema do ovo é interessante, tá? Então, assim, tudo que tiver zinco, zinco é um mineral, tá? Que ele ajuda no aumento dos hormônios masculinos, por exemplo. Então, assim, o zinco a gente encontra nas carnes, nos peixes, nos ovos. Então, dependendo, de repente, o ovo de codorna pode ter uma certa relação também, tá? Por auxiliar nessa questão do aumento da testosterona no homem. E é aumento do desejo sexual, tá? Então, a gente tem o morango também, que tem aquela relação interessante. Tem a vitamina C no morango também, que favorece, tá? A gente tem uma porção de alimentos, assim, que vão ser interessantes, não só agora, mas que a gente consiga estar acrescentando ao longo do nosso dia a dia pra poder favorecer, né, pras pessoas que têm esse interesse poder melhorar. Mas, assim, fica clara uma coisa, não adianta acrescentar esses alimentos se os hábitos são ruins. Tem que fazer exercício, tem que ter um manejo no estresse. A tua rotina, ela tem que estar bem ajustada pra fazer efeito esses alimentos. Não adianta tu ser estressado, né? Não adianta tu exagerar em bebida alcoólica, ser fumante, ter hábitos errados, né? Então, tem que ter hábitos saudáveis pra realmente tudo fazer efeito. Senão, não tem porquê tu estar acrescentando, querendo melhorar, se tu tá com hábitos ruins. Essas e outras dicas, a gente sempre lembra. Cada caso é um caso. Se você quer buscar o seu melhor resultado, procure uma nutricionista. Procure a nutricionista e colunista Letícia Almeida. Olha o WhatsApp aqui, ó, passando aqui embaixo pra vocês. Tá certo? Procure ela no WhatsApp ou pode ligar pro celular pra você ter um melhor resultado. Letícia, muito obrigado para as dicas, para os apaixonados e para os casais que estão namorando, começando e terem essa noção que alimentação também pode ser uma ferramenta muito importante, não só para o organismo, mas às vezes aquela construção de uma jantinha, toda construção de uma alimentação diferente também causa diversos fatores positivos em uma relação. Com certeza. Então, assim, o que que fica, né, resumindo? É ter hábitos saudáveis, né, ter uma alimentação equilibrada. E se a pessoa tem interesse em melhorar essa questão do desejo sexual, aumentar libido, né, faz uma mudança na sua alimentação, tenta colocar hábitos saudáveis no seu dia a dia. E aí sim pode pensar em colocar também esses alimentos que a gente conversou hoje. Aí com certeza vai ter o efeito que a pessoa, né, gostaria em cima, né, do seu desejo sexual, da sua libido e realmente vai ter ótimos benefícios. Tá certo. Letícia Almeida, nutricionista e colunistas, hoje com dicas mais quentes e picantes. Lembrando que essa receita está passando aí para vocês, para você ter uma semana e um final de semana muito mais apaixonante dentro da sua relação. Nós voltamos na semana que vem. Com a chegada do frio, Fique ligado na coleção Outono e Inverno da loja Moda Homem aqui em Camacuã. Moda Homem, uma nova experiência, um novo estilo, sem você perder o seu conceito. No estilo casual, por exemplo, para a chegada do inverno, a Moda Homem está completamente preparada para tornar você charmoso na melhor das estações. Fique atento nas promoções da loja Moda Homem. O inverno combina com estilo, o inverno combina com personalidade. e o atendimento diferenciado, você encontra aqui na loja Moda Homem em Camacuã. Moda Homem, uma nova experiência, um novo estilo. Moda Homem, uma nova experiência, um novo estilo. Vem agora mesmo para a oficina mecânica Irmãos Tríbole, localizada aqui na Avenida Assis Brasil, em Tapes, atendendo desde veículos pesados, como este caminhão, até veículos leves. Afinal, você já sabe, na oficina mecânica Irmãos Tríbole, todos os tipos de carro, todos os tipos de cliente serão bem atendidos. Bom, e uma das novidades aqui da oficina mecânica Irmãos Tríbole é a chegada do Ricardo Júnior e da Tássia, que passaram tempo em Sidney, na Austrália, inclusive se especializando na questão do atendimento, da gestão mecânica e vão trazer alguma dessas novidades aqui para a oficina Irmãos Tríbole em Tapes. É isso mesmo, Júnior? É isso aí, Voltero. A gente ficou mais de ano agora no exterior, se especializando aí na área automativa, né? E estamos ansiosos agora, com a chegada em Tapes, para implantar esse novo método aqui na oficina Irmãos Tríbole. Qual a expectativa que tu tens e o que dá para aplicar nesses primeiros três meses de volta à Tapes? Cara, a gente está dando uma ênfase forte agora na parte da administração, na cara da oficina. Também estamos implantando um novo sistema de controle de veículos para poder dar um feedback melhor para os clientes. Junto disso, a gente está investindo fortemente também na nossa qualidade de peças agora, dando uma mudança bem significativa em questões de qualidade e de preço, né? Para entrar com uma competição forte aí no mercado, que é um atrativo a mais para os clientes, né? Como eu disse, a Irmãos Tríbole há mais de 25 anos aí já vem com uma qualidade, uma garantia boa em quesito de mão de obra no mercado. E agora com essa ideia nova, com essa gestão que a gente está querendo implantar, a gente quer dar uma mudança, quebrar o gelo com o pessoal sobre o nosso quesito relacionado à peça, entendeu? Por isso a gente acabou agora um novo estoque também, para melhorar a agilidade nos serviços e gerando uma qualidade também de peça para o consumidor. É muito mais difícil chegar em uma empresa que já está dando certo, que já tem sua credibilidade, já tem sua clientela e tornar essa clientela ainda melhor, aprimorar ainda mais esta gestão numa empresa que tem mais de 25 anos de sucesso já aqui no mercado da Pense, né, Júnior? É, isso aí mesmo, Volta. Hoje em dia a gente sabe que tu pegar uma empresa andando e querer melhorar ela, o que já está bom, é mais difícil do que começar alguma coisa do zero, né? Temos profissionais qualificados e uma garantia já reconhecida no mercado há mais de 25 anos, né? Bom, e uma das propostas aqui do nosso programa Lagoa Mais é ir contando por partes estas novidades da oficina mecânica Irmãos Tríbole. Por exemplo, nós teremos novidades a se mostrar ao longo desses meses, Júnior, na questão da estrutura aqui da oficina mecânica Irmãos Tríbole, né? Exatamente, Volta. A gente está investindo fortemente aí na nossa estrutura para melhorar a nossa agilidade com o cliente, né? Assim como também estamos investindo no ferramental da oficina, a gente já possui hoje nove elevacar, que é um número significativo para a agilidade no serviço e também um maquinário forte para poder atender todas as linhas, como a gente estava conversando antes, né? Na parte do diesel, que a gente já investiu fortemente na parte da injeção a diesel, contando com uma bancada diesel para fazer o aferimento das bombas injetoras após o serviço para dar uma qualidade, uma garantia melhor para o nosso cliente. Mas também, né, relembrando a galera que a nossa especialidade da casa ainda continua sendo o carro de passeio. A gente tem um scanner hoje de última geração que é atualizado periodicamente para manter em dia e poder atender a demanda dos carros modernos também. A gente hoje aqui trabalha com carro de 1980 até carro zero quilômetro, fazendo revisão periódica, né? Irmãos Tríbole, há mais de 27 anos empreendendo aqui em Tapes, passando de geração para geração e conquistando todos os clientes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho